O soldado Guilherme Raulino de Oliveira, lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar, na Palhoça, foi homenageado pela Casa Legislativa com uma moção de aplausos por ato de bravura, quando em sua folga evitou que um assalto acontecesse em um estabelecimento comercial. Eu recebi uma mensagem de uma conhecida informando que haviam três masculinos em atitude suspeita no estabelecimento dela, no bairro Pagani. Como eu estava perto, eu peguei meu carro e prontamente desloquei, porque não havia tempo para ligar e chamar reforço, apoio, porque a gente sabe que esse tipo de ação às vezes é muito rápida. Quando a gente age, de qualquer forma colocando a nossa vida em risco, a gente na verdade não pensa no que pode vir depois, em questão de homenagem ou algo do tipo mais. Nos motiva bastante encontrar uma pessoa tão importante, um político, que corra ao nosso lado, que queira nos ajudar a enaltecer a instituição e ao Estado também. Deputado Sérgio Guimarães, proponente da moção de aplausos, comenta sobre a importância do Parlamento reconhecer atitudes como essas. Todo mundo gosta de ser valorizado e reconhecido. E o soldado Raulino mostrou com muita grandeza, com muita coragem, um ato de bravura. Ele que estava de folga no bairro Pagani, na cidade de Palhoça, quando percebeu a movimentação estranha de três vagabundos armados e prontamente ele entrou em ação. Impediu o crime, conseguiu render os três, chamando reforço e um crime foi evitado. Então nós temos que valorizar esses profissionais, os praças que estão nas viaturas, em cada cantinho do Estado de Santa Catarina.